E aí, molequeada, vamos subir! Tá filmando, não? E aí, Naila! Talvez! A menina tá cantando, mano! Ah, que medo! E aí, Junior! A faculdade de baraneira! Uma maconha só de brincadeira! Aê, vai descer! Aê, vai descer! E aí, vai descer! O que é isso? O que é isso?